Olá, pessoal! Na nossa aulinha de hoje, vamos fazer uma linda bolsinha para criança. Já tô aqui com a alça cortada. A alça mede 35 por 9. Deixa eu mostrar aqui a vocês como eu vou fazer. Vou botar assim pelo direito, olha. Vou botar, dobrar aqui no meio. Se você tiver com ferro aí na hora, você passa no ferro que fica melhor, tá? Vou pegar essa ponta, dobrar pra cá, assim, e a outra ponta virada ao contrário. Tem que tá tudo bem no meio, tá? Do jeito que eu fiz desse lado, deixa eu botar aqui um alfinete. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Aqui já vai tá mais ou menos com a marcação pronta, né? Aí eu vou na máquina e vou costurar desse jeito aqui. Só essas duas pontinhas, desse lado e desse outro. E na outra alça também, do mesmo jeito, tá? Já volto aqui com vocês. Veja, eu fui na máquina já e costurei... ...das duas alças, né? Agora eu venho aqui e tiro esse excesso. ...pronto. Aí agora você vai só desvirar isso aqui. Olha, tava assim, aqui é o avesso. Aí eu venho, boto pra cá, ajeito aqui a pontinha... ...e eu vou no ferro pra poder passar isso aqui tudo pra dentro. É um jeito diferente, né? De fazer a alça. Mas por que eu tô fazendo essa alcinha assim? Porque vai ficar aparente essa partezinha daqui. Não vai ficar por dentro da bolsa, tá? Por isso que eu quis fazer desse jeito. Aí aqui eu só vou desvirar... Vou passar no ferro direitinho. Fica tudo bem assentado. Aí eu vou costurar aqui pra fechar, tá certo? Pronto, pessoal. Foi na máquina já. Eu já rebati a costura dos dois lados, tá vendo? As alcinhas já estão prontas. Para quem não me conhece, tá chegando aqui agora, eu me chamo Josineide Nunes. Sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta às sete da noite. Bem, pessoal, aqui é a parte da bolsa, né? A bolsa, ela tem quarenta e dois assim. É um tecido aberto assim. E tem dezoito daqui pra cá. Como esse tecido é de coraçãozinho, eu vou abrir ele aqui no meio. Dobrei aqui, ó. E vou recortar aqui pra emendar ele na lateral. Porque senão, de um lado da bolsa, os coraçãozinhos vão estar certos, mas do outro lado da bolsa vai ficar de caixa pra baixo. Aí fica feio, né? Então, eu vou fazer assim, ó. O tecido que eu tinha não dava pra cortar ele na diagonal, no comprimento, eu tive que fazer assim na largura. Vou separar aqui um do outro. Assim. Aí, agora, vai ficar os dois na mesma posição, tá vendo? Vou na máquina e vou fechar eles assim. Passar uma costura aqui pra fechar e ele vai ficar na posição certa, tá? Pronto, veja. Já fui na máquina, um nível na outra e ficou o lado certo agora, tá? Eu vou fazer ela forrada com TNT. Peguei um TNT do mesmo tamanho. Aí, eu vou na máquina e vou costurar aqui, ó, nessa parte de cima. Uma costura reta aqui em cima, tá? Presta atenção que os coraçãozinhos estão todos virados pra cima, viu? Se o seu tecido for numa posição só, aí não tem esse trabalho todo, né? Mas o meu tecido não é. Então, eu tive que fazer desse jeito, tá certo? Eu vou na máquina passar uma costura aqui na parte de cima. Pronto, eu já fui na máquina, costurei. Aí, agora, eu vou desvirar ele assim. Virar pra cá de novo. Vou ajeitar bem essa costura. Eu posso ir no ferro passar aqui. Agora, passar com o ferro... Uma função que ele não... Não seja algodão. Tem que ser sintético, porque... Pode passar a cintura pro TNT e derreter, né? Tá ter que ser no sintético. Vai ficar assim, tá vendo? Aí, aqui, eu vou passar... Uma costura de acabamento e vou passar uma outra costura já, onde a gente vai passar o elástico. Viu? Pronto. Eu já fui na máquina, costurei, tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aberto assim. Aqui é o TNT, aqui é o tecido. Vou pegar essa ponta e vou juntar pra cá. Eu vou vir aqui nas costurinhas. E vou igualar uma costura com a outra, pra deixar bem igualzinha. Assim. Aqui, eu venho com o alfinete, que eu vou ter certeza que não vai sair do lugar. Ajeito pra cá. Mais um alfinete. E o outro lado também. Mais um alfinete. Aí, agora, eu vou na máquina. E vou começar a costurar daqui. Pra cá. Desço pra cá. Aí, aqui, assim. Eu costuro até aqui, dou um retrocesso, passo pra cá, dou um retrocesso e finalizo aqui. Porque aí, vai ficar a costura toda embutida. Tá certo? E eu vou deixar essa abertura aqui, que é por onde a gente vai desvirar essa peça. Eu volto já. Pronto, já fui na máquina, costurei toda a volta. Corto essas pontinhas aqui, assim, ó. Pra ficar melhor quando a gente desvirar. E aqui, pela abertura que eu deixei, eu vou desvirar essa peça. É uma pecinha fácil de fazer, rápida. Gasta pouco material, ó, a abertura. Tá vendo? Aí, aqui, a gente vai desvirar. Passar todo mundo pra um lado só. Ajeita aqui essa pontinha. De um lado, do outro. Aqui embaixo também. Posso pegar a ajuda aqui de um lápis pra fazer a pontinha bem bonitinha aqui. Assim. Aí, ficou assim, não foi? Eu vou na máquina, vou fechar essa partezinha aqui que ficou aberta, tá? E vou passar ele todo aqui pra dentro. Vai ficar tudo aqui dentro. E assim, o acabamento vai ficar perfeito. Não vai ter fiapo de linha de um lado nem do outro, tá? E aqui eu venho, rebato, mais uma vez a costura todinha. Pra depois eu vir e botar o elástico. Pronto, meninas. Vejam como tá ficando lindinha a nossa bolsinha. A primeira costura, eu fiz uma costura e acabamento. E aqui embaixo, onde tem essas outras duas costuras, é uma canaleta por onde eu vou passar com o elástico, tá? Porque ela vai ter elástico e vai ficar franzidinha assim. Aqui por dentro, na parte da emenda, eu vim descosturei um pouquinho aqui, ó. Aqui é a emenda do TNT. E é por aqui que eu vou vir com o meu elásticozinho. O elástico fininho. E vou passar por toda a volta dessa bolsinha, tá? Volto já com vocês. Pronto, pessoal. Aqui eu já passei o elástico. Eu cortei um pedaço de 28, mas eu tô vendo que vai sobrar. Essa bolsinha, ela é pequenininha, porque é pra uma menininha pequena. Mas ela gosta muito de bolsa, então... Por isso que ela é pequenininha assim. Mas você pode fazer ela mais larga ou o tamanho que você quiser. Aí aqui eu vou na máquina e vou costurar pra prender esse elástico de um lado e do outro. Dá pra ele não escapar. Pronto, gente. A bolsinha tá pronta. Aí agora a alça dela... Como eu disse a vocês, que ela ia ficar pelo lado de fora, né? E eu vou botar esses botãozinhos aqui, ó. Você vai usar o botãozinho que você tiver aí. Essa bolsinha dá pra fazer até pra gente mesmo, gente. Vou botar só a chave de casa, um trocadinho. Quando vai ali na padaria, né? Muito fofa, né? Mas não terminou ainda, não. Essa alça eu vou pregar dos dois lados. Usando esses botãozinhos. E depois ainda vai ter uma coisinha aqui na frente pra decorar ela. Veja, pra pregar a alcinha... Deu um nó na linha, escondi aqui dentro. Quando tiver pregando a alça... Eu já vou pregando junto o botão. Vou botar uma linha reforçada. Pra não ter perigo, né? De soltar. E é só isso. Entro aqui, saio por dentro, volta. E deixando... Sempre um acabamento limpo lá dentro, tá? Faço o furinho, volta. Eu faço isso umas seis vezes. Pra depois vir e arrematar. Ó, do lado de cá eu já preguei. Ficou assim. Tá vendo? E aqui falta pregar esse daqui e a outra ponta da alça. Aqui, assim. Você veja mais ou menos a altura que você pregou aqui, ó. Pra poder pregar na mesma altura. Ficar as alcinhas tudo do mesmo tamanho, tá? Pronto. A bolsinha tá pronta. Frente e verso. Aqui eu peguei uma renda. Trinta centímetros de renda. Franzi. Franzi toda ela. Mais ou menos assim. Não vou fechar ela totalmente, não, tá? Aqui eu venho... Eu já vou fazer... Deixa eu ver... A emenda dela aqui. Seja inscrito aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. De ativar o sininho. De comentar. Me diga se tá com alguma dúvida. Que eu tire a sua dúvida. De curtir também. De compartilhar. Preciso muito da ajuda de vocês, tá? Também quero agradecer pelos comentários carinhosos que vocês fazem pra mim. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Aí aqui... Ó, nesse furinho só cabe um dedo. Tá vendo? Pra vocês terem uma noção mais ou menos de quanto foi que eu apertei. Eu vou colar aqui. Aí a decoração é a seu gosto, tá? Eu quero fazer essa decoração. Depois que eu franzei essa renda, colei aqui... A gente sempre tem uma cabecinha de boneca pronta, né? Eu tô com esse rostinho pronto aqui. Eu fiz ele na malha. Faz um tempinho já. Um círculo de oito centímetros. E para o cabelo eu fiz quinze voltas, tá? Deixa eu ver aqui o tamanho do cabelo que ficou. Eu peguei uma plaquinha de dez centímetros. E fiz quinze voltas. Amarrei em cima, dos lados. E eu vou colar esse rostinho aqui. E aqui embaixo eu vou só botar um lacinho. Olha mesmo, que coisa linda. Me diga aí se vocês gostaram. Pera aí que eu vou colar isso tudo e já volto aqui com vocês. Você cola. Eu quero aqui no meio. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Aperta. Aí agora eu já venho com a cabecinha dela. Passo um pouquinho de cola aqui, ó. Porque aqui foi onde eu costurei, né? O olhinho. Pra ficar mais seguro ainda. Passo um pouquinho de cola. Venho e já posiciono essa cabecinha aqui. Fica parecendo que ela tá de chapéu, né? Essa rendinha aqui é o redor da cabeça dela. Aperta pra colar bem. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Será que as meninas vão amar uma bolsinha dessa aí? Eu acho que sim. E você? O que você acha? Vou pegar uma fita. Vou fazer um lacinho. Ó. Deixa eu ver o tamanho dessa fita. 16 centímetros de fita. Vou só dobrar aqui assim. Aquele símbolo, né? Do outubro rosa. Depois eu pego essa ponta aqui. Junto aqui. Venho com a linha e agulha e faço franzido. Vai ficar assim o lacinho que a gente vai botar aqui no pescoço dela, tá? Pronto aqui pra dar um toque final. Eu venho e colo esse lacinho aqui, ó. Bem aqui perto do pescoço dela. E tá pronta a nossa bonequinha. Bolsinha, rostinho de boneca. Vai ser o nome dela. Diga aí se você gostou dessa aula. Se você vai fazer pra presentear, pra vender. E até a nossa próxima aula, viu?